Vou cozinhar aqui uma coisinha muito típica de Portugal e apesar de ser um restaurante de Norte África, no Mediterrâneo, eu tenho sempre pratos portugueses. Luísa Fernandes é atualmente chefe num restaurante no East Village, em Nova Iorque. Mas a sua primeira profissão foi a de enfermeira. Esteve ligada a vários hospitais e clínicas, bem como organizações de crise humanitária. Sendo destacada como enfermeira paraquedista para países em conflito armado, como a Jugoslávia, o Ruanda ou o Sudão. No entanto, a cozinha foi uma paixão que recomeçou muito antes. Desde que eu me lembro, desde os quatro anos de idade, que eu cozinho e que eu queria sempre, queria subir as cadeiras e os bancos, porque antigamente os fogões estavam tudo assim no alto na cozinha, não eram daqueles bancos. Queria subir os bancos, queria fazer isto, queria fazer bolos, queria fazer... Assim que a minha mãe saía de casa, muitas vezes eu batia açúcar, ovos e farinha e depois comíamos eu e os meus irmãos a massa crua do bolo, porque eu não cozinhava. Comíamos a massa crua. Isso foi sempre uma paixão, duas grandes paixões distintas na minha vida, era a cozinha e a firmagem. O sonho de um dia viver em Nova Iorque, fez-la deixar Portugal, há sete anos atrás, e começar uma nova vida, do outro lado, o Atlântico. Nunca saiu da minha cabeça o sonho de viver para Nova Iorque, desde os 13 anos de idade. Eu vi o filme da Liza Minnelli e disse, é eu que parar ali que eu quero ir. Chegada à cidade dos seus sonhos, aquilo que seriam umas férias para os serviços de imigração americana, rapidamente tornou-se numa carreira de chefe, agora em Nova Iorque. Fui ao Alfama e contrataram-me logo nesse dia. Eu levava alguns menus do meu restaurante, para dizer as revistas onde saí, na El Francesa, que o meu restaurante em Lisboa saiu na El Francesa, e várias revistas e vários artigos, e eles admitiram-me logo, fiquei logo lá a trabalhar. Portanto, praticamente não fiz férias, estive cá ao fim de sete dias, eu já estava a trabalhar cá. A experiência neste ramo, já a Luísa Fernandes trazia de Portugal. Eu abri o restaurante em 1999, ou 98, já não estou bem certa, que era ao pé da Assembleia da República, e que se chamava Os Tachos de São Bento. Curioso, o restaurante era para ter outro nome, mas toda a gente me aconselhou a tirar o nome, porque era Há Tachos em São Bento. Uma atividade que manteve a par da enfermagem. Só abria os jantares, eu de manhã trabalhava no hospital, vinha por ali abaixo da amadora, parava na macro, fazia algumas compras, ia para o restaurante e abria o restaurante. E às vezes era assim, era assim uma carolice, que ficávamos, fechávamos as portas e ficávamos lá dentro. Eu tinha duas, três espécies de clientes, eram médicos e enfermeiros, via-se ali radiografias, marcavam-se consultas, tomavam-se apontamentos, era político geralmente do PS, não sei porquê, mas sempre foi PS, ia lá em vez, e era da televisão, aberta a Marcos Fernandes. A despedida do programa foi feita no meu restaurante. Desde que está em Nova Iorque, a chefe Luísa traçou para si uma missão, promover a gastronomia portuguesa neste país. Preocupo-me sempre em divulgar, é os pastéis de bacalhau, vejam no meu menu aqui eu tenho sardinhas de cabexo, eu tenho a cataplana, cozinhei agora para vocês, vocês viam a cataplana, que é um prato tipicamente português, estas cataplanas vieram de Portugal, e estamos num restaurante que é típico de Norte África, mas eu tenho sempre pratos portugueses, e a cataplana hoje é conhecida por muita gente aqui na cidade, porque eu a divulguei. Já há chefes a cozinhar em cataplana, porque as conheceram através de mim. Esta divulgação da comida portuguesa não se limita apenas ao seu ambiente de trabalho em Nova Iorque. O Plate Magazine, que é uma revista de chefes norte-americana muito famosa, me convidou para ir dar aulas, eu estive no dia 9 de agosto a dar aulas no Cordon Blood Boston, e eu disse que não, não quero que me paguem, a única coisa que eu quero para lá ir é que me deixem cozinhar comida portuguesa e falar nela. E eles disseram imediatamente que sim, porque é uma escola, porque são alunos que estão a aprender comida de todo o mundo, e não é só francesa, portanto tem uma abertura porque é uma escola francesa, mas que está nos Estados Unidos. E eu fui lá fazer Cabo Verde, e fui lá fazer carne porca alentejana. Nomed, o restaurante em que Luísa Fernandes trabalha, estava exclusivamente dedicado à gastronomia norte-africana. Agora e desde a sua entrada neste estabelecimento, os pratos portugueses já fazem parte desta emenda eclética. norte-africana, apenas norte-africana, e então se tornou mais mediterrâneo, porque nosso chefe é mediterrâneo também, o que é ótimo. Ela faz muitas diferentes pratos, e também muitas especialidades, como todos os dias. Eu também sei o que é a cataplana, por exemplo, que é realmente tradicional prato em Portugal. O sucesso da comida portuguesa, por entre a emenda norte-africana, vê-se na satisfação e curiosidade que os clientes têm pelos nossos sabores. Mário Rodrigues é quem ajuda a chefe Luísa na lida diária da cozinha deste restaurante. Este mexicano já aprendeu o que se come em terras portuguesas. Pescao de sal, cataplana. O último grande feito de Luísa Fernandes foi a conquista do título de Chopa de Chef, conseguido num concurso televisivo na estação Food Network, dedicada exclusivamente à culinária. Eu, quando fui selecionada, fui selecionada entre 2.100 e tal chefes mulheres, e era para apurar em 18. E pronto, seria um bocadinho difícil, porque eu já não sou jovem, sou portuguesa, ninguém me conhece, temos sempre aquela coisa, ninguém sabe de mim, não sei o quê, mas eu fui. Foi e ganhou o primeiro lugar, arrecadando 10 mil dólares de prémio pelo feito alcançado. Passei a primeira fase dos abetais, fui para o Mencórcio a seguir, no Mencórcio ganhei, fui para o deserto, para a sobremesa, e na sobremesa eu também pensei logo assim, só não ganho se não quiser, não é? E ganhei, portanto, fiquei nessa altura que eu fiquei Shopping Chef Champion Food Network. Uma campeã que não tem no horizonte Portugal como objetivo. Eu, antes de ir para Portugal, eu vou passar pelo Tibete, sem trabalhar, sem nada, vou lá ficar uns 3 meses ou 4 meses, mas é perigoso, quando eu digo isto e gosto do sítio, se calhar posso ficar lá.